E aí, Mônio? Vamos ali servir uma cerveja pro seu cremazinho. Mas antes disso ele tem que tomar uma pinga. Tem pinga aí? Tem. Da mais braba que tem, porque os caras... Vamos fazer... Tem um copo aí? Tem lá? Tem. Vamos lá servir uma pinga pra ele. Você já trabalhou no bar? Você ficava no bar aí? É. Marinha. Entendendo, pessoal. Tá de gente aí, hein? Tudo bom? Tudo bom, pai? Nossa. Ô, cremoso! Chega aí, pai. Tem uma coisa pra você aqui. Qual que é a pinga mais braba que tem aí? Aqui derruba. E tu? E tu, e pioca? E pioca, assim. Pioca. E tu? Ó, isso aqui? Não, meu. Não tomo cara não, meu. Só tomo cerveja, meu. Então, mas antes da... Ó, você vai tomar uma cerveja servida pela Mônica. Só que eu vou colocar. Eita, pai. Olha a vó. Não olha com esse olhar, não. O pai dela aí, pai. Sim, o pai dela é. É? Desculpa aí, meu. Então tá olhando com esse olhar pra ela? Não, tá olhando, né, meu. Mas pra passar no teste... Não, mas não. Não, pra todo mundo... É a caprichada. É a caprichada. Não, não tem a caprichada, não. Ei, bota pra botar que vai destruir. Mano, com essa cerveja é sapo, sapo e para. Sabe com uma cerveja? Essa aqui é a arvona. Eu tomo uma. Você toma uma dose? Tomo. Eu também tomo. Não, olha lá. Também tomou. Não, irmão. É cachorro. Não, olha pra mim. Isso é pra outras pessoas. Não, só essa daqui. Essa é uma dose. Caraca. Isso aqui dá pra fazer um open bar, meu. Olha. Ué, doido, é nóis. Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer um open bar. Lata. Tem que fazer. Eu não tenho arritmia. Eita, pô. Ele nunca nem cheirou. Nunca nem... Caraca, nunca nem bebou, pô. Isso é? E ganhou respeito do pai dela, pô. Eita, pô. Ganhou respeito do Instagram, né? É aí, pô. Ganhou respeito, pô. Eu não tenho que fazer, né? Pô, pô. Tem caralho, não, meu. Pô, ganhou respeito, pô. Aí, é, já... Cheira, cheira aí, pô, tudo bem. Eu tomo o topo todo. Isso é... Pai lá, pô. Eu tomo o topo todo. Rapaz, pra trás, é melhor a gente evitar que tu vai falar ali ou pá, meu. Mas eu tomo uma também, eu tomo uma também. Mas é o Marcos, ele paga lá, pai lá. Pai lá. Dá pra dividir pra nós dois, mano. Dá pra dividir pra nós dois aqui. Eu puxo que eu puxo. Bota o topo aí pra ele. Divirei pra nós dois. Não, você bota só o posto, velho. Eu vou dar um neto, um pra você, um pra ele. Não, eu não tomo esse tudo, não. Eu não tomo cana, não, rapaz. Sério, mesmo. Deixa eu me tirou, não tomo. É, toma, sim. Se for a metade, eu tomo. Mas nem o uísque eu tomo. Toma a metade, mano. É, vamos pôr a metade aqui. Nem o uísque, viu? Olha aí. Isso aí não é a metade. Só tem cerveja, porque a cerveja é fraca, pô. Não tem o que posso, não. É fraquinha, pô. Vai, beba. Vai, vira aí. Pronto, beba o bebê no momento. A boca no momento é fraca. Olha, você é... É, bora, meu. Marcha, velho. Não, o seu é aquele. Não, é o meu aquele que você tá falando isso com a minha cara, hein? Vê, deixa eu mostrar. Vai, não. Ele primeiro. Não, meu. Não. Eu só vou melhor que você beber. Você vai dar respeito do pai dela, pô. Você toma essa? Mas você toma também. Você toma uma palma de ombro? Do mesmo, tomada. Você tá com uma palma de ombro? Posso conferir a sua palma? Eita. Afirmado, né? Tá. E ganhei o respeito do sograma, pô. Capeta do satanás. Quem tem o capeta junto, não fala o que a biga faz. Quem bebe cana é curto, quem não bebe é muito mais. Beleza, beleza? Ah, agora aí, que é sério. Vamos vomitar. Isso aí, ó. Vamos lá. Vixe, as orelhas esquentou. Nossa, é? Seu tarado, bateu o pé-treino agora. Aí, baixo, vai você. Vamos tirar a metade, né? Não, assim. Cadê a cerveja, mano? Que pra ele agora? A gente tem que tomar uma dor de canto. Eita. Tá bom tomar Coca-Cola, tira gosto aí, ó. Eu já tô comendo um pitaque pra assar. Isso é o que aí? Não, mas ele só finge. Ele vai tomar um copo agora. Eu acho que eu tô com a barba que a sua. E água também. Ele falou que ia tomar um copo. E água também de água. Cadê a cerveja, mano? Gelada pra ele aí. Vamos recitar uma agora também. Vamos recitar uma. Deixa eu recitar uma aqui. Bota um doce pra mim. Eu recito uma aqui também, que nem ele falou. Vai, vai. Bota duas pôrguas aqui. Não, dentro da gente. Não, não. Bota dentro da gente agora aí, mano. Guarda e gira uma onda. Aqui, aqui. Ó, pai. Escopa, ó. Tá bom nessa. Toma escopa, pai. Olha, o cara vai tomar uma dose aí. Engato, engato. Quando eu bebia, fumava e fodia, meu dinheiro sumia. Hoje eu não bebo, não fumo e não foda, meu dinheiro some tudo. Então eu vou beber, fumar e foder pra todo mundo ver que quem bebe, fuma e foda. Toma, toma uma. Vá devagar, você pena morder o F1 aí, só que eu consigo acertar o óleo. Viu que você se mata? 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 Tá bom. Tipo, a minha... Mas fica aqui pertinho só pra ter um parazalimbo pra morder. Só limpe, só limpe. Deixa alguém com você. Só limpe, só limpe. Deixa alguém com você. Ela chamou, ela chamou. Ela chamou. Vira o recinto de novo. De novo, pai. A recinta. Não tem outra recitação, não? Vai, vai, vai. Quando eu bebia, fumava e foda, eu tenho economia. Hoje eu não bebo, não fuma e não foda, meu dinheiro some todo. Então eu vou beber, fumar e foder pra todo mundo ver que quem bebe, fuma e foda é porque pode. Agora vamos ver quem pode? Vai, cara, vai, cara. Vai, vai, pai. Pera aí, pera aí. Eu vou filmar, eu tenho filmado. Você já tá bêbo já, porra. Ele tá bêbo já. Se for dar gasolina no tempo do carro, você for só, pai. Marcha. Marcha, pai. Marcha. Chama. Chama um pouquinho, pai. Chama, pai. Chama, pai. Chama. Cuidado, pai. Chama, pai. Não dá, não fica uma vontade. Chama, pai. Chama, pai. O pai dá assim, não fica, eu não vou ganhar nada. O pai dá assim, não fica, eu não vou ganhar nada. O pai dá assim, não fica, eu não vou ganhar nada. Só para o para. Quando o carro bebe, fica doido pra tu na vara. Tá vendo, já? Poxa, porra. Poxa, já tô, já tô, já. Caraca, que pireço. Tá bêbo? Daqui a três dias, se você for, pega do bafão, ainda pega. Isso aqui é o puro. Não é caixa, não, velho. Tá para o para, macho. Já fez a ideia com a vacina do coronavírio. Primoz, vamos ganhar dinheiro. Quanto que é a dose, pai? Quanto que é a dose? Quanto que é a dose? Aquela dose ali tinha uns 10 real, pai. Ei, rapaz, quem que é? Mas no caso aí não se abrinha, né? Primeiro eu tenho o dinheiro pra pagar, agora eu corro. Ó, quer que eu ia tomar a dose também? Tu disse que ia tomar a dose. Quanto aí? Quanto que é a dose, pai? Eu vou, 10 real. Diz quanto que é a dose, pai. Eu vou, 10 real. Rapaz, você não muda aqui, ó. Eu vou tomar a dose. Bota aí, bota aí. Vai tomar a dose também? Bota aí. Deixa eu acabar o link do cara, quer que eu acabe? 5 conto a dose, 5 conto a dose, 5 conto? 5 conto a dose, né? 5 conto a dose cara, do burrinho caro. Cara, é a dose o que? 1 real a dose? É, cremosinho, é pra tomar banho, não. 5 real, pai. Caralho, o bar hoje vai vender, hein? Hoje o bar vai vender, hein? Vai, tem hora de ir. Olha lá. Já foi, já? Ximaria, pai. Hoje, hoje o bar vai vender, hein? Vai, vai, marcha. Bebe, bebe. Epa, pega o 5 conto a gente, cara, daí, ó. 5 conto, 5 conto, 5 conto deles. 5 conto, pai. E aí, rapaz, agora que pegou a dose aí, dá um 5 conto aí. Cadê o cara? Vai agora, tu? Mais 5, pai. Olha lá, 20 conto já, pai. Meu Deus, tá com 5. Vai, vai. Já, já tá... Marcha, pai. Tá, porra, que eles vão contar. Chico, a desceu queimando. Isso aí, velho, hein? Mas deve ficar não enxergar o outro mundo. Olha o pedaço que fica descendo na bunda depois, viu? Caralho, vai beber data. Você não gosta de beber pouco, não? Ei, mas não levou mal, não. Batei um litro desse, hein? É, qualquer coisa, eu acho que a gente, no final, a gente se acerta. É, aí, ó. Como é que tá no bom? É, irmãozinho, hein? É, irmãozinho que dá bota aí. É, rapaz. Não vai acontecer mais 50 conto, não. Vai, marcha. Caralho, deixou tudo no vento. Agora eu tô imunizado, tá sendo me vacina. Vai, rapaz, vai abrir isso. Eu fiquei vendo, mano. É forte essa pene, hein, pai? Relaxa, relaxa. Vai, tá bonitinho! Eee! Fizerem com caridade. Foto, rapaziada. Vai tomar dose? Você já tá bêbo já, pai. Eu tô daquele jeito já. Pois, meu. É, quem tomou uma dose, ganhou um bolo desse, né? É um desafio, irmãozinho. Eu tô vindo pra você tomar uma dose, no tamanho que você tomou da... Eu me livro, pelo amor de Deus. Eu tô me tremendo todas as pernas sem força. Cadê a brecha, rapaz? Escorro, bebe não? Vou pegar uma gerouca. Essa aqui já deve ter pra esquentar, né? Bora! Bora!